o pessoal olha aquele lugar gostoso se encontra hoje nessa sexta-feira feriadão prolongado que o seu amigo severino severino trazendo para vocês mais um vídeozinho aqui no canal blog do severo hoje temos água viu e água com abundância e limpa eu vou tentar me deslocar aqui para cima subi aqui acompanhando essa água aqui para ver até onde vamos chegar e aqui ao meu redor você deu só a barraceira que altura vendo olha que lindo bonito e aqui do meu lado também só o barranco eu desci por ali ó só que eu vim lá de cima caçando espaço para mim descer até aqui embaixo só aqui hoje eu vim preparado vim ó e bota já até melei a minha bota com lama vamos subir por aqui está lá vamos ver hoje seu amigo severino trazendo água no canal dele para vocês curtindo conforto lá da casa de vocês aqui que bela que linda acompanha comigo aqui vamos subir aqui de cabeça assim olha que bonita e vocês veem que é uma água já é uma água limpa e está lindo você pode até beber se quiser porque aqui você não está assim não tem casa não tem residência não tem nada distância dos 70 80 quilômetros olha só mas você também tem que ficar ligeiro mesmo irmão é nessa barranca daqui ó tá vendo você também tem que ficar ligeiro olhar para cima para baixo lado viu por onde você passa olha só vê se eu consigo seguir por cá cá ver se eu não vou me atolar olha só e tá hoje temos água no canal blog do severo e eu vou pisar aqui por dentro e molhar aqui na bota e eu e até lá já tá um pouco suja de barro mesmo opa não queria atolar e limpo entrou água na bota não tem problema é só vamos conseguir aqui com seu amigo severo olha só aqui ó ao meu redor tá vendo lá em cima eu tô mais ou menos oito a nove metros de fundura vamos ver se eu consigo ir até um pouco distante ou se eu vou se eu vou voltar de alguma altura olha só que lindo e que belo e parece que ali na frente meus amados olha aqui a raiz do pau quando choveu tá vendo ó isso aqui aqui deve ter enchido de água e água que a raiz ficou toda para fora olha aqui de volta voltando aqui ó vendo que lindo que belo e olha aqui o seu amigo severo trazendo especialmente para vocês no canal blog do severo hoje essa sexta-feira abençoada água para vocês curtir no conforto lá da casa de vocês hoje é sexta-feira feriadão seu amigo severo não tá trabalhando tá de boa então eu tô dentro dos matos trazendo a natureza para vocês curtir no conforto do lado da casa de vocês e aqui meus amigão água limpinha cristalina entendeu você pode ver ó ó e gosto de nada eu vou beber porque eu não tô com sede entendeu eu tivesse com sede eu bebia então vamos acompanhar aqui o seu amigo severo mais um é mais uma aventura para você acompanha o seu amigo severo olha aqui altura e o barranco e por cima da minha cabeça só a pura natureza olha só árvore vamos ver se vira é árvore água árvore água barranco e a pura natureza vamos para cá com seu amigo e aí o carinha aqui a corna fechou viu olha só só ó tá vendo meus amados e vou ter que pausar aqui esse vídeo para não queria fazer isso e procurar um local aí para subir cara aqui na frente é legal Olha a bonita água aqui na frente, cara, porque tem umas pedras grandes aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, tudo fechado, olha, e a água está bem aqui, ó, olha, nessas pedras grandes aqui, vocês estão vendo ali, ó, olha, que bonita, então você tem que estar ligeiro, viu, mas por cima, hoje se eu consigo passar aqui por cima, eu vou ter que dar uma volta. Cara, eu não queria dar a volta, velho, olha só, meus amigos, quantas pedras lindas, ó, vocês estão escutando aqui, ó, o barulho da água correndo aqui, é, vou dar um pause nesse vídeo, que eu vou ter que voltar, lá na frente tem mais água descendo por cima das pedras, vocês veem, ó, aqui na andada do seu amigo Severo, se diz voltar por aqui por cima, que está ruim de passar e também muito perigoso. Então o seu amigo vai voltar, vai fazer esse trajeto todo aqui novamente de volta, por onde ele veio, e vou me deslocar lá por cima por outra entrada, e lá eu volto e vejo o que é que tem lá em cima, e trago novamente o vídeo para vocês, beleza? Enquanto isso, seu amigo Severo fica mostrando para vocês aqui, ó, olha a altura desse barranco aqui, ó, só não tem cascalho e nem ouro, tem só o puro areão e embaixo aquela gila, então, quer dizer que essa terra aqui, esse local não tem ouro, e aqui por cima de minha cabeça, meus amigos, ó, só a pura, ó, puro verde, cara, olha só que bonito, Que bonito, e pense, velho, não é gostoso, viu? Você respirar, sentir o cheiro da régua do mato, do campo, pois é isso aí, meus amigos, igual aqui o barulho da água, tá vendo aí, ó, olha, vou dar um pause nesse vídeo, cara, e vou para o outro lado, beleza? Bom, meus amigos, já dei a volta, já estou aqui em cima, fiz esse trajeto aqui, eu subi aqui, ó, por aqui, ó, cortei no facão, saí bem aqui em cima dessas grutas, dessas pedras aqui, como vocês estão vendo, ó, e vem aqui comigo, acompanha comigo, acompanha com seu amigo Severo, mais uma aventura aqui hoje, na natureza, vocês estão escutando o barulho da água, olha, Esse barulho dessa água, velho, é que eu acho gostoso, viu? E bonito, e bom, e você curtir, até mesmo para você dormir, olha só, vamos chegar aqui por cima, com todo cuidado, olha só que lindo, vou te mostrar aqui a água, olha o tamanho, velho, da bruta, desse vagedão que tem por cá, olha só, curta, com seu amigo Severo, com seu amigo Severo, e na minha frente, ó, olha, vocês podem ver, cara, não tem nada de civilização, velho, só o puro, mata, pura mata, água, pedra, entendeu? Olha só aqui para baixo, descendo, olha, vendo que bonito, olha só que lindo, curta, com seu amigo Severo, vou descer aqui um pouco mais embaixo, para mostrar para vocês, para mostrar para vocês, essa água aqui, tem que pular aqui, velho, com cuidado, como eu estou só, só não, estou com Deus, né? A gente vai ficar vivo só, se machucar aqui é um perigo, olha só, eu estava bem lá, na frente, para a frente daquela moita verde dali, olha, atravessei por ali, subi, fumou, aí vim por cá assim, ó, como vocês podem ver, desci ali, estou aqui, estou compartilhando, mostrando para vocês aqui, água, natureza, viva, intocada, ainda, por enquanto, não sei até quando, eu descer aqui embaixo, para mostrar bem de perto para vocês, olha, está vendo? Que lindo, olha só, curta, compartilhe, se serve, olha só meus amigos, que belo, vamos seguir para cá, com todo cuidado, para nós não se machucarmos, e você, olha, vê a água correr, olha, por baixo, para aqui, olha, está vendo? Olha, dessas lindas e magníficas pedras, olha só, escuta o som, olha o som, da água correndo, do seu ouvido ali, sinta e pense que você está aqui junto comigo, nessa mata linda, gostosa, longe da civilização, com o seu amigo Severo, fazendo aqui vídeo e trazendo os meus amigos e para minhas amigas, vamos, olha, mas aqui por baixo está pedra, olha, estão vendo? Olha só, e aqui meus amigos, olha, olha só que lindo, olha, isso aqui, olha, está velho, tem uma pedra que tem aqui por cima, e aqui embaixo, é só água, tem que cair lá de baixo, está vendo? Vem de cima, agora está por baixo, e desce por aqui, e olha o tamanho da pedra, vamos tentar subir por cá, vou pegar aqui o meu patão, e aqui novamente, está o seu amigo Severo, nessa sexta-feira, abençoada, para quem trabalhar hoje, vou trabalhar agora só para o dia, só quinta-feira, é, quinta-feira eu começo a trabalhar de novo, até lá, vou fazer nada, vou ficar em casa curtindo, ver se consigo limpar aquele mato lá ao redor, que já está crescendo, só queria uma pessoa para limpar para mim, mas não encontrei ninguém, então, talvez, e domingo em diante, eu começo a limpar aquele mato lá, antes que ele cresça, olha só, que bonito, vocês que gostam do verde da natureza, a relva do mato, esse vídeo aqui, é especialmente para vocês, e vamos subir, por aqui acima, que não acabou não, ainda tem mais, enquanto tiver água, o seu amigo Severo está mostrando para vocês, é um vídeo um pouco meio longo, mas é gostoso, opa, olha, só pedra, velho, estão escutando o barulho da água, olha ali, olha, vamos subir por aqui acima, vamos ver, até onde mais vamos, olha só, fala que vocês não gostam, isso está lindo, quem é que não gosta, velho, uma visão dessa aqui, olha só, que lindo e que belo, é um vídeozinho um pouco meio longo, velho, mas é de coração, olha só, está todo gostinho, que bonito, vamos subir, vamos ver até onde mais vamos, daqui a pouco finalizei esse vídeo, que eu tenho de aranha, para não ficar muito longo, o gostoso, meus amigos, olha, é o barulho, da água, está vendo, olha, como se se mexe, como se anda, velho, tem água, tem que ir para cima, mais água, mais água, mais água, não estou encontrando ninguém, graças a Deus, olha só, meus amigos, olha, que bonito, o que que deram, vou finalizar esse vídeo aqui em cima, e essa água aqui, meus amigos, ela vai de cabeça acima, opa, está vendo, e sobe, pois é isso aí, meus amigos, aqui é mais um videozinho aqui do canal Vlog do Severo, tem a todos vocês, mais uma sexta-feira abençoada, um feriadão de bênção, de paz, e de amor e felicidade para cada um de vocês, na casa, no lado, no serviço, onde vocês estiverem, que o Senhor meu Deus esteja sempre na vida e na família de cada um de vocês, tá bom, um abraço, olha só, olha, o verde, a natureza, muita pedra grande e muita água, beleza? Um abraço!